Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu comprei e que eu recebi de troca no mês de março. Na verdade, os livros que eu recebi em troca não foram exatamente recebidos em março. Todos os livros físicos que eu vou mostrar pra vocês eu pedi em troca no Scooby em fevereiro, só que em fevereiro eu tava de mudança, eu fiz tipo caixas e caixas de mudança e dentro dessas caixas estavam os livros que eu tinha que mostrar no book haul de fevereiro. E daí, é claro, eles se perderam e ficaram pra março. O que é bom porque em março eu não comprei nenhum livro físico, eu tô numa fase assim totalmente precisando economizar, só comprei ebook. Aí, desse jeito, eu tenho um livro pra abrir e mostrar pra vocês. Antes de eu começar a mostrar pra vocês quais livros eu recebi, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ver vocês por aqui de novo. Então vamos começar por esse livro que já veio todo aberto embaixo, tá muito boa a perspectiva desse livro. É sempre assim, né? A gente pega livro no Scooby e não dá pra confiar, não dá pra saber que ele vai vir bonitinho. Mas no caso desse, parece que veio até. Só não consigo terminar nunca, já vem. Ele veio um pouquinho amassadinho aqui em cima, mas nada demais, talvez até eu tenha feito isso na mudança, nunca se sabe, né? Ai, que bonitinho! Olha, tem uns negocinhos de caderno aqui dentro! Um dos livros que eu pedi pra troca foi Qual o Seu Número? Eu tô namorando esse livro, acho que praticamente desde que ele saiu, sempre quis ler esse livro. Inclusive, acabei assistindo ao filme há alguns anos. Pra quem não sabe, esse livro tem um filme que é até meio velhinho e a capa é do filme, não é do livro, né? Eu adorei o filme, recebi muitos spoilers do livro, né? Mas como eu já assisti há muito tempo, acho que eu não lembro mais o suficiente, então acredito que não vai atrapalhar a minha leitura do livro. Era esse daqui que eu tava falando que eu achei muito bonitinho, ele tem várias linhas no começo do livro. Deixa eu ver se no começo de capítulos também tem. Acho que é um mapa esse daqui? Meu, o que que é? Não acho que tinha a ver com o filme isso daqui. Ah, tem um monte de coisa no livro, o que é isso? Olha isso, capítulo 2. Não sei, gente, achei muito louco isso daqui. Quando eu ler, eu falo pra vocês exatamente o que que tá acontecendo, porque eu estou 100% perdida. Parece que o fato de eu ter visto o filme definitivamente não vai atrapalhar a leitura. Agora vamos ao segundo livro que eu comprei. Esse daqui veio tão mal embalado quanto o outro. Eu sempre coloco plástico bolha quando eu vi os livros, parece que ninguém está atrapalhando de colocar plástico bolha pra mim, gente. Pelo amor de Deus. What? Eu parei aqui por um segundo porque eu fiquei muito confusa. Porque esse livro veio dentro de um pacotinho da Livraria Cultura. Tipo, como se fosse um presentinho, sabe? E ele tá fechado mesmo. Nossa, eu tô muito confusa. Presente não é porque eu pedi esse livro no Scooby, mas eu fiquei muito confusa. Eu nunca tinha visto ninguém mandar assim dentro desses pacotinhos de livraria, mas... Enfim, né? Uns como eu envio em plástico bolha, outros como essa pessoa enviam dentro de pacotinhos de livraria. O segundo livro é Desaparecidas, da Lauren Oliver. A Lauren Oliver é uma das minhas autoras favoritas da vida. Ela escreveu um dos meus livros favoritos, que eu já falei um zilão de vezes aqui no canal, que é antes que eu vá. Também escreveu a trilogia Delírio, que não é tão bolo quanto antes que eu vá. Ela também escreveu Panic, que foi um dos livros que eu li esse ano. Inclusive, falei bastante sobre ele no vídeo de vlog da Maratona de Leitura, lá em janeiro. E bom, agora eu falei Desaparecidas, que é outro livro dela. Ele tem essa capa toda quebradinha, assim, que quando eu vi a foto no Scooby, eu fiquei tipo... Querida do céu, você realmente detonou o livro, mas é do livro mesmo. E ele vem em bom estado, assim, ele tá bem velhinho, cheio daquelas manchinhas, assim, mas... Melhor ter esse livro nesse estado, sem pagar nada, do que pagar uma fortuna pra daqui a um ano ele estar nesse estado de qualquer jeito. Agora vamos aos livros do Kindle, porque como eu falei antes, março foi um mês de economizar, Então eu evitei gastar com o livro. Comprei alguns livros no Kindle, mas porque fui obrigada a comprar. Mas foram todos os livros baratinhos, então tudo bem. Eu falei no vídeo de TBR de março que eu queria muito ler Com o Amor, Simon. Então eu comprei Com o Amor, Simon lá pela metade do mês. Eu falei que eu ia me dar até o dia 10 pra comprar, porque saía filme dia 22. Aí fui lá, dia 10, comprei, porque não saiu promoção. E é claro que, tipo, uns dois dias depois, teve uma puta promoção na Amazon, o livro ficou super barato. Só que daí eu já tinha comprado, já tinha começado a ler, enfim, né? Eu gostei bastante do livro, mas eu não vou ficar falando aqui pra vocês, Porque eu gravei vídeos sobre o livro e sobre o filme, então cliquem aqui nos cards pra assistir. Eu também comprei acerto com o passado. Na verdade, eu acho que ele tava de graça, então eu só baixei, né? Eu nunca ouvi falar desse livro, não faço ideia nem do que se trata, Apesar de que parece que é um livro de eco, mas agora eu vi ali em cima que tá escrito Harley Quinn Desejo, então talvez seja só um livro hot mesmo. Eu comprei porque tava de graça, era da Harley Quinn, Daqui a gente, ah, deve ser um livro bom. Mas agora já estou questionando as minhas decisões. De qualquer forma, o livro tá aqui no meu Kindle, né? Então a hora que eu decidi ler, eu leio. Essa é a vantagem de ter um Kindle, gente. De vez em quando aparece uns livros nada a ver de graça, Tu vai lá, baixa na esperança de gostar, se gostar, gostou. Se não gostar, só se livra do livro, porque foi de graça mesmo. Eu também comprei o livro Divórcio, que é um livro que eu preciso ler pra faculdade. A gente vai fazer uma discussão sobre ele na metade do mês, eu acho. E eu ainda tô em 6% do livro, hoje é dia 11, Então eu preciso correr pra terminar de ler esse livro de uma vez. Mas esse não é exatamente o tipo de livro que eu costumo ler, Não é exatamente o tipo de livro que eu gosto de ler, Então eu não tô assim exatamente custando, nem estou muito empolgada com a leitura. Mas sou obrigada, né? Então eu não tenho o que fazer. E esse livro foi o contrário de Simon. Eu comprei ele por 13 reais, De uma promoção que eu nem sabia que estava acontecendo, pelo visto. E daí, dois dias depois, eu fui olhar quanto que estava o livro, E ele estava 27 reais. Fiquei muito feliz, me sentindo muito inteligente, Por ter comprado no dia que estava 13, Apesar de não saber que ele estava mais barato do que realmente deveria estar. Depois de ter comprado esses livros, Aconteceu uma coisa muito boa no mês, Que foi a Semana do Consumidor na Amazon, Porque eles liberaram uma promoção do Kingdom Unlimited por 1,99 por 3 meses. E eu, que não sou boba nem nada, né? Aproveitei pra fazer essa assinatura de 3 meses por 1,99. Eu tô pedindo isso em todos os vídeos desse mês, Mas eu vou pedir nesse também. Comentem ali embaixo livros que vocês leram e gostaram no Kingdom Unlimited, Que vocês acham que eu vou gostar, Porque como eu só vou aproveitar esses 3 meses da promoção, Eu quero aproveitar pra ler tudo que eu puder no Kingdom Unlimited, Pra dizer que eu realmente aproveitei essa promoção de 1,99. Enquanto isso, eu já baixei o livro Dança das Máscaras, Que é uma coletânea de contos de autores da Agência Increase. Nesse livro tem contos da Alane Brito, Da Babia Sete, Da Larissa Siriane, Do Bruno Godoy, Joana Lancaster e Veridiana Maenaka. Não sei falar o nome dessa pessoa. Eu tava querendo comprar esse conto desde que eles lançaram, Tava adiando porque eu não tinha dinheiro. Daí com o Kingdom Unlimited eu pude pegar de graça, E eu tô adorando. Eu li os dois primeiros contos, Ainda tem mais 4 pra eu ler, né? A pessoa não sabe fazer matemática de segunda série, Mas é isso aí. Eu tô gostando bastante, Espero terminar ainda esse mês, Porque esse livro tá tendo uma experiência totalmente diferente do que eu imaginava. E daí quando eu terminar de ler, Eu conto pra vocês exatamente o porquê. Eu também baixei o livro Casada Até Quarta, Só porque foi um dos livros que apareceu lá nas recomendações do Kingdom Unlimited. Eu também achei que fosse livro de época, Agora estou na dúvida, Porque me parece só que é uma noiva realmente de vestido, Talvez não seja uma noiva de época. Tô muito na dúvida se fiz ou não a escolha certa, Mas enfim, né? Aquela coisa, gente. Só devolve o livro, pega outro lugar. Vantagens de ter um Kingdom Unlimited, Mesmo que por um tempo muito limitado. E por fim, O último livro que eu baixei no Kingdom Unlimited foi Cinder. Esse livro também tava nas recomendações, E é o primeiro livro de uma série que eu tava muito afim de ler. Teve muito booktuber falando super bem desse livro, Quando ele lançou, Acho que em 2013, 2014. Eu sei que já faz bastante tempo, E eu tô desde aquela época querendo ler, Daí quando eu vi que tava de graça, Eu não resisti e comprei. Eu já terminei de ler o livro, Eu gostei bastante, Mas eu vou deixar pra falar sobre isso, Ou no vídeo de leituras do mês, Ou no vídeo só sobre o livro, Eu ainda não decidi se eu vou fazer ou não. Inclusive, comentem ali embaixo, Se vocês querem vídeo só de Cinder. Mas eu tô muito decepcionada, Porque eu fui toda empolgada, A baixar o segundo livro pra continuar lendo. Só que não tem o segundo livro no Kingdom Unlimited, Só no Kingdom normal. E como eu tô nessa política de aproveitar o Kingdom Unlimited, Eu não vou continuar a série agora. Inclusive, também comentem ali embaixo, Se a continuação da série é boa, Se realmente vale a pena continuar lendo ou não. Porque, né, Agora que eu tenho que comprar, A situação ficou um pouquinho mais complicada. Mas então é isso, gente. Esse mês não foi muito farto. Mas como eu falei, Eu estou economizando durante esse mês. Então, quem sabe, Mas que vem a situação melhora um pouco, E eu compro mais alguns livros, né? Não deixa de dar like nesse vídeo, Se você gostou. E de se inscrever no canal, Se você ainda não é inscrito, Pra ver outros vídeos sobre livros, Ver outros book hauls com mais livros, Eu espero. Comenta ali embaixo também, Quais livros você comprou em março, Quais livros você pretende ler agora em abril. Eu vou ficar muito feliz de conversar sobre as leituras de vocês. Também me sigam nas redes sociais, Tão tudo ali no box de informações, Junto com os links pra comprar esses livros na Amazon, Se vocês ainda não tiverem esses livros. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!